Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel Oficial E é isso aí, vamos para mais uma dica de trade aqui para vocês no seu Yield Mate em FIFA 20 Mais uma dica para vocês aqui, então anotem se vocês quiserem aí por conta e risco São jogadores um pouquinho mais caros, não tem importância, dá para você fazer Já vou entrar para vocês verem o resultado e a gente já passa quais são os jogadores Olha só que fantástico, David Neres, 97 mil coins Podem ver todas essas cartinhas aqui, todas essas aqui Então olha esse aqui, RAS, mesma coisa, quase 50 mil coins ali, sempre comprando barato Não tem muitas pessoas fazendo, muitos players aí fazendo trade com esses jogadores aqui Então vale a pena tentar encontrar aí no mercado Comprou, snipou, já lança para vender Quanto que está o mercado no momento? Eu vou mostrar para vocês aqui, esse daqui é top Windows saindo até 22, 23, 25 eu estou pegando Lançando até 29 e pouco, quase 30, 28 e 500 E aí vai subindo, 29, 250, 29, 28, 29, 29 e aí vai, 29, 29, 29, tabeladinho, bonitinho Olha lá, 29, 29, 250, olha só Nosso Benate já está vendendo, hein Benate, vendendo aqui 1.300 Lembra que a gente falou, essa dica anterior está na descrição Vale a pena ter feito aqui Já dá para vender 1.300 agora, consegue vender Olha só que eu já lancei 1, Kamat também está vendendo aqui, ó Mas o que importa é isso aqui, da dica última dica que nós passamos aqui Uau, show de bola Ó, então Wendel e aqueles outros dois lá, ó David Neres e o RAS nós vamos conseguir vender aqui muito fácil, tá? Aqui dica também que está no mesmo vídeo anterior, tá? Eu coloquei as duas dicas juntos, vocês vão ver lá Eu não vou repetir, beleza? Mas, ó, 650 está vendendo já pelo dobro ali Praticamente pelo dobro, tá? 1.300 é um conso, vamos considerar o dobro ali Tá? Desconto 5% e aí 6,612 está ali no lucro Vocês podem ver que eu comprei muitas cartas aqui Do Benate Só entrando aqui para vocês verem Já havia a taxa da Libertadores ali Logo mais em março, tem novidades, ó Benate, está vendo? Ó, 650, tudo por essa faixa aí Então, ó, tudo 650, tem bastante Eu vou já colocar para vender Eu quero dissipar esses jogadores aqui Que eu quero acoplar outros jogadores ali, tá? Bom, tranquilos, ó Vocês podem ver que Vamos ver se eu tenho até mais para vender Deixa eu dar uma olhada nesse momento Ah, temos mais um aqui, ó Temos mais um aqui 4 minutinhos ele já vai expirar A gente já atualiza Tem mais, será? Ó, tem mais dois aqui, ó 29,29 Tá? Legal Então, a gente vai subir bem ali Vamos dar uma olhada no momento Quanto que ele está? Bom, vamos ver aqui, ó Por quanto que a gente pegou, tá? Vamos ver por... Opa! Ah, já que eu entrei aqui em mensagem Vamos dar uns abraços, ó Nosso amigo HSPFC Oi, Manuel Show de bola O Ninja Oi! Esse aqui, ó Tem vídeo hoje Estamos gravando Magnata Renato Renato Fifa Trade Brasil Tá? Big Monter É Monster, né? Big Monter Monter Ah, tá? Acho que está faltando uma S ali Não, não está não Monster Bom, vamos lá 33 Esse aqui é nosso amigo peruano É Peru, tá? Jogou Pro Clubs com nós aqui Conosco, tá? Vamos seguir aqui, então, ó Uau! Xpecial Vamos colocar o Wendel 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 Puxa aqui o Wendel Coloca só W-E-N W-E-N Legal, hein? Esse é o segundo aqui Tá? Beleza Vamos lá nos 28 Vamos ver 28 aqui Será que caiu agora? No momento Deixa eu ver 6 horas 28, ó Ah, é Vamos excluir aqui esses aqui, tá? Só colocar 10 e 500 aqui Já exclui Pronto Legal Show de bola Ó, 28 já tem bastante Olha só Bom, 27 Tem um de 26 aqui Tá? 28 venderia Vamos colocar Ah, 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 ah Vamos colocar 29 aqui Legal 29 Vamos dar uma olhada É, geralmente vende mais as 9, 10 horas Até umas 3 horas da tarde, ó 28 já tem bastante, tá vendo? Caiu um de 27 ali Legal, isso é bom, tá? Vamos dar uma olhada nos 27, 750 aqui, então Ó Ó, já peguei um aqui, ó Tá vendo? Ó, por quê? Eu já posso vender daqui um tempinho aí 29 e 250 Vocês viram o tanto que eu vendi? Legal Já peguei Vou guardar Talvez a noite a gente consiga vender Tá? Ó, tem um lance aqui, mano Vou dar esse lance aqui Vamos tentar vencer esse lance aí Pessoal Quando vocês pegarem esse vídeo É, vocês sempre vão analisar Por quanto Que o mercado tá pedindo, tá? Esses itens aqui Deixa eu abaixar o retorno nosso aqui Pronto Vocês vão sempre ver Por quanto que o mercado está pedindo essas cartas aqui, ó Podem ver que já estão indo embora As de 27 um pouquinho, tá? Ainda tem 3 aqui Logo elas vão embora Deixa eu dar uma olhada no nosso lance Como é que tá? Ainda tá ali Deve vir Será que eu consigo vencer? Vamos ver se eu consigo vencer aquele lance lá Tá? Mas o ideal é vocês tentarem sniper aqui Beleza? O ideal é tentar sniper Tentar pegar aqui O mais barato possível Ó 26 Hum, não Não vou pegar, mano Não vou pegar Tá? O ideal é abaixo aí De 25 Até uns 25 é bom Ó, já tiraram o meu lance lá Eu peguei esse aqui, ó Opa Deixa eu só correr lá Pra ver como é que tá aqui A situação do meu lance Ó, vendeu 21 Ai Perdi, será? Ai, não acredito Não, perdi não Uh Ó, vou Vou dar isso aqui, hein Vou dar um lance Se ele me retirar Ó, beleza Vou dar um lance aqui Que pronto Até 24 eu tento vencer Depois não Tá? Ó, vendeu mais um Vamos ver o que foi Vendeu mais um Vamos ver se foi um Wendel Tinha três, né Pra vender lá Ah, não Vendeu um Ah, vendeu um desse aqui, ó George Massipi Também pegando A 650, tá? Então já posso vender Esses caras aqui Por esse valor aí Ó, acabou de sair Ainda tem um Wendel Vendendo ali, né Tem um aqui Dois ali Deixa eu ver Ah, daqui a pouco Já vai dar pra atualizar Vou só esperar Mais um pouquinho, tá? Eu venci Ah, acabei vencendo ele, ó Show de bola Legal Tranquilo Vamos tentar esnaipar Mais uns aqui 20 mil coins A gente tenta Opa, 20 mil coins A gente tenta pegar, tá? Vamos ver aqui Ou não tem Tem 27 Tranquilo Sem problemas Dá pra vender até 29 aqui 27 eu não vou pegar, tá? Acabou de sair esse 27 aqui Eu não vou pegar Vamos ver os lances Se temos mais lances aqui Ó, tá saindo Ó, hum Meu Deus, hein Já pensou? 15 mil Vamos ver Eu dei um de 18 ali Acabou perdendo pra 22, tá? Vamos ver se a gente consegue Ganhar esse daqui Pelo menos Aqueles que nós vendemos Até 29 Tá aqui, ó Capturas recentes Ó, vamos dar uma olhada aqui Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó Só pra vocês terem uma ideia Aqui, ó Tá vendo, ó 24, 250 Tá? E a gente já vendeu por 29 lá Beleza? Temos os mais baratos Que saiu Ó, saiu mais um de 26 aqui, ó Tá barato, tá? Mas eu não vou pegar Ok? 23 eu pegaria Até uns 24 ali Eu pegaria Pra vender Quase 30, tá? Ó, acho que tiraram o meu lance Não Não, deixa eu ver Será que vendeu mais alguma coisa? Será que eu consigo vencer? Ai, olha, mano Aí é dó, hein? Vamos ver se eu consigo já Vou lançar esse aqui já Eu já gosto de pegar e já lançar Viu? Não gosto de esperar, não Vamos ver aqui, ó Pronto Já vou lançar 29 nele ali, ó Beleza? Tem mais um ali, é? Tinha mais um lá Ó, 18, 19 Deixa eu ver aqui Por quanto que é aquele lá, então, né? Vamos ver aqui Vamos dar uma olhada Rap 10, rap 10 Vamos ver Por quanto? 24 Vamos lá Vou lançar 29 aqui, tá? 27 ali Poderia pegar também, né? Talvez vender ali uns 29 30, né? Talvez 30 ali Vamos ver se aqui, ó Vou dar 23 nele aqui, ó Ah, meu Deus Pronto Eita, nós Olha Só até 24 eu vou dar, hein? Não vou dar mais, não Ah, já vendeu mais alguma coisa aqui Não vendeu, não? Vou atualizar aqui Atualizou Deixa eu puxar pra cá Ah, vendeu um Ó, vendeu um, hein? Vendeu um ali Bom, beleza Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco Beleza Sem problemas Vamos seguindo aqui, ó Tirar o lance lá Tranquilo Os caras tão tirando até de 24 aqui, ó 24, 500 Vou nele, hein? Vou nele Ó, vamos ver aqui Esperar pra vender um pouco à noite, né, pessoal? Ó, só tem mais um de 27, 750, hein? Tô gostando De 40 minutos só, hein? Vamos dar uma olhada aqui Devem ter lançado os 49 nele Vamos ver se tem mais algum lance aqui Não Ó, opa, saiu Vamos aproveitar que saiu Vamos ver quais os lances que tem Vamos ver aqui, ó 24 Vamos ver quais lances que tem Pessoal, dá like, tá? Vamos dar like aí Vou subir aqui pra 10 Pronto Opa Bom Tem um aqui de 22 Tem um de 19 Esses aqui são bons, tá? Legal Sem problemas Vamos seguindo aqui Últimas passadinhas aqui Pra gente Tentar outro Tá? Vamos ver 28 Quantas páginas tem? Ah, só tem uma Tá bom Sem problemas Vamos ver aqui se a gente consegue já Opa 28 28 Vamos ver se a gente consegue Pegar um de 20 aqui É bom, hein? Até abaixo dei, né? Abaixo dei Peguei alguns aqui 27 Também 26 Poderia guardar Dá pra vender mais Mas a dica É A que vale, né? Tenta vocês Tentarem pegar o mais barato, tá? 23 21 Peguei uns de 21 Também Vocês podem ver que eu lotei minha página ali Tá? E Ok, ó Já lotamos aqui Então Tem esses dois aqui também Esse Esse primeiro Segundo Top 3, tá? Esse é o terceiro aqui Até porque é um pouquinho mais caro, tá? Vamos aqui, ó Vamos ver aqui Vou marcar aqui, ó Olha só, hein? Vamos marcar aqui Nossa thumb Show de bola Ó Vamos passar pro outro aqui, então Ah, deixa eu só Já aqui a gente viu aquele BNA Vamos ver como é que ele tá aqui agora Ó Vamos ver 1.200 Quantos tem? Numa página, hein? 900 Ó, já dá pra vender por 1.200, hein? O ideal é pegar 650, tá, pessoal? Mas ó como tá o lance lá já Ó Aquele lance lá 650, tá? Inicial O ideal O ideal Dá pra vender já por 1.300, tá? Deve ter aqui duas páginas, talvez Vamos dar uma olhada, vai Uma Vamos ver aqui Duas, três páginas E mais aqui Mas tá tudo nos 50 minutos ali, viu? Ó, caiu Olha, 850, hein? Ó Três Quatro páginas aqui Praticamente Três páginas Porque as outras já vão embora, tá? Em 1.200 E tem aqueles ali de 800 Você viu que essa uma de 800 ali Dá pra pegar e já revender, hein, pessoal? Dá pra fazer bons lucros com esses jogadores aqui Vamos dar uma olhada no... Só pra vocês terem aí a ideia, né? Vamos ver aqui, ó Jogador bom também Pra trade, tá? Tava 50 ele aqui Deixa eu ver 50 Opa Vamos escolher aqui 10.500, tá? Pronto Ó, que é 49 Não tem 50 Ó, 50 tem Ó, 50 tem Tem as nuances aqui, hein? Ui, é 48 Nunca, hein? Vamos ver aqui Opa, 48 Não Vamos ver uns 30 Dá a gente dar, hein? Então uns 40 Pra mim ver que os 50 Dá a tá Uns 38 Dá pra pegar, hein? Tentar sniper, hein, pessoal? Sempre cai aqui, viu? Caiu um legal aqui Essas cartinhas Aí vocês vão... Essas são as que mais saem, tá? Ó Hum... 49 Mano do céu Bom, essas são as que estão mais saindo, né? Vocês viram aí O pessoal tá lançando ali Tenta pegar essas cartas, tá? Principalmente a que nós falamos Wendell, 81 Tá bom? David Vamos ver o David aqui David N, ó lá, ó Coloca aqui 90 Vamos ver aqui 90 85 Não tem 90 Opa 95 Ele tava aqui mais ou menos 98, tá? Hum Opa Caiu uma de 96 aqui, né? Beleza 98 Não tem 99 Opa Olha só, hein? 96 Bom Vamos ver aqui como é que tá Ó 95 Não Os 90 Ó Eita danado Olha só, hein? Vamos jogar lá em cima Vou até segurar, hein? 90, né? Tá Vamos segurar aqui, ó Pra tirar os pobrão, né? Lógico Ficar brigando com o pobre Não dá, hein? Quem tem poucas coisas aqui Não dá, hein? Não dá Não dá Não dá Aqui, ó Vamos dar um 69 aqui Beleza Ó Hum 96 Já vazou, hein, mano? Tá Nóis, hein? 96 Já vazou Vamos ver Ó Ai Outra 96, mano Por que que não é 86? Não É mais baixo até, né? Uns 80 Uns 76 Ai, ai Dá pra encontrar bem barato, viu? Pessoal Essas cartinhas aqui Dá pra encontrar bem mais barato ali Tá Vocês viram que tem lance baixo, né? Aí vocês não ficam disputando lance baixo, não É uma carta que vale alto Aí você sempre vai pegar um cara mais esperto ali Ó O 96 já foi Ah, deu ban temporário Bom, a dica é essa, viu? Pessoal Tentem vocês pegarem, né? A gente pegou bastante aqui Acho que pra nós é o suficiente, tá? A gente só quis passar a dica pra vocês Como já foi passado, tá? O ideal também é tentar fazer trade com aquele jogador que tá ali Jogador da seleção da semana Beleza? Acho que vale a pena vocês tentarem aí Fazer também Ok? Estamos aí, ó Opa Viramos aqui Estamos aí Ó, qualquer coisa Deixa comentários aí Que a gente vai respondendo A gente vai mandando uns abraços aí Pra vocês Beleza? Show de bola Ó Tentar lucrar com essa seleção da semana também, pessoal Vale a pena, hein? Vale a pena Vamos ver aqui se a gente ganhou algum lanço Estamos ganhando Perdemos o ganho da 24 Tudo bem Sem problemas E aqui Oh, daí minuto, hein? Já passou a gente ganha Se a gente ganhar o lanço no Twitter Acompanhem por lá Um abraço Tchau E vamos lucrar, hein? Falou É isso aí Uma pausa rápida no vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder esse canal Por nada desse mundo, né? Então Já clique em inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como Todo o nosso conteúdo Pra você 100% gratuito E Você que gosta muito do canal Quer deixar os comentários Deixem abaixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou